Amai-vos Jesus, o grande rei É o novo mandamento de esperança Vida e luz Que saiu dos lábios santos Santos lábios de Jesus Amai-vos Pois quem ama cumpri a lei Amai-vos Uns aos outros Como eu pus Amém Amai-vos A Bíblia Nos ensina Que o amor é a suprema feição E todo, todo o que ama Tem a graça de Jesus no coração É o novo mandamento de esperança Vida e luz Que saiu dos lábios santos Santos lábios de Jesus Amai-vos Pois quem ama cumpri a lei Amai-vos 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 Obrigado.